Eu venho aqui para chutar bubblegum e pôr a ass E eu estou todo fora de bubblegum Expliquei no vídeo anterior o porquê provavelmente o CGI é tão ruim e destoa do restante E tenho caído de pau nos filmes da DC porque realmente tem sido um pior que o outro E para mim começou com o Batman O The Batman para mim, apesar de ter feito dinheiro, ter um monte de gente que gosta, é horroroso Mas eu, de novo, tento ser coerente E estão atacando o Aquaman, tentar ser fiel aos quadrinhos Antes de um recadinho Como todo mundo sabe, os ganhos com o YouTube estão cada vez menores, diminuindo o meu alcance Por isso, essa nova campanha do apoio coletivo Onde todos podem receber camiseta, caneca, boné, participação no Boteco dos Nerdolas Ter lives exclusivas, incluindo uma proibidona Para saber mais é só clicar no link no canto superior direito do vídeo Na descrição desse vídeo e também no comentário fixado Que vai explicar exatamente como vai ser essa campanha Conto muito com o apoio de vocês Cinco reaisinhos, muito obrigado Então aparentemente, realmente o Aquaman 2 vai ser baseado, livremente baseado na HQ Do que o Arraia Negra mata o filho dele E estão atacando o filme por... Não, não é certeza, tá? Isso aí são rumores de pessoas que dizem ter assistido os test screenings, né? As exibições de teste e tudo mais Mas caso isso seja verídico, é grotesco e ridículo Aparentemente ele incluiu a cena que o bebê morre E fez com que as pessoas que estavam, várias pessoas que estavam nessas exibições de teste Saíssem andando durante o filme Vai pro inferno Só basta lembrar que o Seven, por exemplo Foi um horror Nas exibições de teste Se fossem medir as coisas pelas exibições de teste Nunca teríamos Seven A gente tem que ver Que tipo de pessoa que frequenta Essas audiências de teste Então, sem zoeira Um filme bem ou mal numa audiência de teste Não quer dizer absolutamente nada Absolutamente nada Se saíram... Aparentemente ninguém saiu andando da audiência teste Do Flash E inclusive recebeu boas notas Nessas exibições de teste Não audiência Exibições de teste Né? Pra você ter noção do outro lado E tantas porcarias aí da Marvel lançadas Que receberam ótimas notas aí Nessas exibições de teste Então O que aparece No trailer É o Arraia Negra Ameaçando a família do Aquaman E eu falei, inclusive No vídeo anterior De que realmente Parece que é baseada Nessa história aí Em que o... Em que o Arraia Negra Mata o filho Do Aquaman O Aqualed Há rumores de que Ele realmente mata o bebê E inclusive Na cena Do incêndio da casa Que aí A gente não sabe Se o bebê Falece Queimado Ou pela Fumaça Enfim Provavelmente pela fumaça Porque se Se aparece Se é real Esse... Essas... Esses rumores De que Aparece o bebê morto Então ele retira o corpo da criança Sem vida Então não vai estar queimado Mesmo porque Na HQ A criança também É morta Pelo... Pelo... Arraia Negra Sufocada E aí Gente atacando O filme Por ser de mau gosto Detalhe Nerds E geeks Atacando o filme Por ser de mau gosto Ah não Porque É muito sombrio Ah não Porque não sei o que lá Enquanto isso Esses mesmos imbecis Acham o máximo Não, não O Batman é preparado O Batman é isso O Batman tem que ser sombrio E assassino Não sei o que lá Tal Cara Esse pessoal é totalmente Esquizofrênico Cara Se ele tá simplesmente Seguindo A... A... Uma história do Aquaman Uma história bem antiga Por sinal E... E de novo O Aquaman Ganhou essa fama De herói Babaca Escroto Idiota Imprestável Por conta da animação Dos super amigos Ele ganhou Claro Na Era de Prata Todos os heróis Ficaram imbecis Todos os heróis Ficaram idiotas Na Era de Prata O Batman Meu O Coringa O Coringa Virou um idiota Entendeu O Batman O Super Homem Enfim Todos os heróis Da DC Na Era de Prata Viraram Idiotas Infantilizaram Os heróis Porque Foi o único público Que restou Pra ler HQ Durante a Era de Prata Até os anos 70 Que aí sim Começa essa mudança Nas HQs E elas retomam Inclusive lá Pro começo delas E começa a Era de Bronze Então Mas o que Na realidade O Aquaman Foi o único herói Que manteve Essa fama De idiota E muito Por culpa Da animação Dos Super Amigos E assim O Aquaman Tem histórias Muito nervosas O Aquaman Ali nos anos 80 E nos anos 90 Tem umas histórias Nervosas Cara Nervosas E meu É Nos anos 70 Também Tem umas histórias Nervosas Do Arthur Do Arthur Curry E aí O cara É impressionante Né cara Eu sou uma pessoa Que reclama muito De inconsistências Em relação A personalidade Do personagem Nas HQs E no cinema Né Por isso Que eu odeio Assim Odeio Com toda Força O Cavaleiro Das Trevas Retorna Mas odeio Muito Aquele filme Odeio Demais Aquele filme E outros filmes Né Mas Quando um filme Tá tentando Pegar Um acontecimento Icônico Icônico Das HQs Vai transportar Isso Para Para o cinema Ai Não Porque Ai É de mau gosto Ai Que de mau Gumbum Matou o bebezinho Porra bicho Não tá matando Um cachorro Entendeu Se tivesse matando Um cachorrinho Um gatinho Eu entendo Bicho Pô Quem Assim Vai ter idiota Que vai Tá falando Que vida De uma criança Vale menos Que de um cachorro Claro Que eu tô falando Isso Mas é óbvio Que eu tô falando Que eu tô falando Isso Então Cara Eu Eu sinceramente Não entendo Essas pessoas São todos uns esquizofrênicos São pessoas Neurastênicas São pessoas Com problemas Emocionais Assim Absurdos E detalhe Defendo O filme Agora Se seguirem Essa linha Esse ponto Não vai ser Um ponto Que eu vou Que eu vou Ficar Indignado Com o filme Muito pelo contrário Pô Parece até que Tão matando Um golfinho No filme Pelo amor de Deus Cara É o Aqualed Ele morreu Nas HQs Ah sei lá 40 anos atrás Então é isso aí Deixe seu comentário E até a próxima Se você tá pensando Em fazer financiamento Coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site Que eu tô usando E meu Não tenho absolutamente Nada pra reclamar deles